Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo, deixando o seu like, comentando nos vídeos. Obrigada gente. Bom, como tem muita gente me perguntando sobre o filho do Edmilson, quem é, quantos anos ele tem, eu na verdade não vi, e nunca vi o filho do Edmilson nos vídeos da Fran, nem no canal do Edmilson, nem no canal da Fran, nunca vi ele no sítio, talvez ele tenha aparecido uma ou outra vez, mas eu não o vi. Então gente, esse é o filho do Edmilson, Marcos, ele tem aí entre 24, não sei se é 24 ou 27 anos. Gente, eu estou chocada com a semelhança que ele tem com o pai. É impressionante. É olhar para ele, é lembrada de Edmilson, não tem como ser diferente. Eu achei o Instagram dele, aí no Instagram dele eu vi que está a Selma, né? Que é a cunhada, a ex-cunhada aí da Fran hoje, né? E a tia dele que posta lá no Instagram dele as coisas, posta elogiando o sobrinho. A Marta também segue o Marcos, mas da família do Edmilson ninguém mais. Eu vi que a... da família da Fran, desculpe. Eu vi que somente a Marta. A Fran não segue, ninguém mais o segue. Então é isso, gente. Ele tem 24 anos, é um menino aí em fase de desenvolvimento, né? Que infelizmente perdeu o pai tão jovem. Tô vendo aí muitos julgamentos em cima aí do canal da Fran sobre os vídeos que ela tá postando. Gente, essas pessoas são de uma maldade tão grande, porque eu não sei, sabe? As pessoas que julgam o luto do outro, por que, gente, vir lá no canal e falar, ou então abrir um vídeo e falar que não acha certo, a Fran tá gravando os vídeos. A Fran precisa continuar a vida dela, gente. O luto não é você ficar em cima de uma cama chorando. Aliás, isso não é nem, sabe? Não deveria nem existir. Isso é a cultura aqui do nosso país, do Brasil. É assim, que tem países do Oriente, as pessoas até festejam e comemoram. Então, essa coisa mórbida de você ter que ficar, vestir preto e ficar se lamentando e ficar aparecendo nos vídeos chorando. E outra, a Fran chora. Só ela falar dele que ela chora. Agora, isso é falta de gente que não tem o que fazer, sabe? E vai lá e julga. A Marta também, super julgada, super julgada. Então, assim, gente, é isso. Como o meu canal é um canal que eu também quero ser aí um canal de informação, e muita gente me perguntou sobre o filho de Edmilson, tá aí pra vocês verem quem é o filho de Edmilson, Marcos, que é a cara dele, a cara. Isso é, assim, só olhar pras fotos que você vê o Edmilson. Deixou aí uma parte dele aqui no mundo, né, gente? Também me perguntam sobre a herança. Gente, aí, eu não sei dessa informação. Depende de como foi o casamento da França. Foi em comunhão parcial de bens, em comunhão total de bens. Acredito que tenha sido aí em comunhão parcial de bens. Aí, tudo que era da Fran antes do casamento não pertencia ao Edmilson. Mas isso também é uma coisa que é pra família resolver, sabe? Enfim, mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Pra vocês, aí, muita gente que não... Por isso que eu gosto, gente, de trazer informações do Instagram. Instagram. Porque tem muita gente, muita, muita gente que não tem Instagram e só vê aqui no YouTube. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.